Se pra me sentir inteiro, eu preciso dessa paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que eu jouto sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Aê, vamo que vamo, pergunta uma só Que que é batalha boa, grita o quê? Sante! Quem tem fom E quem não tem Vai morrer Quem tem fom E quem não tem Vai morrer Quem é de caralho Tô bom, tô bom Tá vendo como é que é que mano você fica em choque Todo defeituoso meu amigo você parece um bulldog Tá vendo todo errado como você tivesse até um bug O teu ocrano experimentou o cérebro você é tipo um bug Como se tu fosse foda meu mano olha a tua cara e olha o teu clima Eu nem preciso julgar sua aparência pois o pior em você é sua rima Mas eu tô parecendo um bulldog Então vamos entender a situação porque eu ando muito veloz Meu cristal é o Bolt Supercão Você é o Bolt Supercão pra mim nunca adianta nada Tu tá vendo esse é o tiro que é queimar roupa Você tá vendo queimando largada então Pera um pouco como eu faço isso daqui é verdade Realmente meu parceiro ruim minha rima porque todo MC é ruindade Cê não tá dentro do movimento pois a batalha não é seu elemento Cê tá queimando largada quebrando a levada porque seu erro é o contratempo Mano cê não faz o invas e rap porque tu pediu pra atacar Se uma rima boa no começo do free cê não tá conseguindo encaixar Olha essa truta como é que encaixa também ramelo e estruturo E dessa forma como é que eu venho e saio do buraco obscuro Tu tá vendo meu amigo como é que é que me reestruturo Sabendo qual é o meu erro contra o tempo só que meu acerto é o prazo no futuro Mas você perde aqui na batalha porque cê não é inteligente Porque cê se garante lá no futuro mas não quer concordar com o seu presente Cê falou que saiu do bugar escuro mas esse é o progresso Pra quem fala sobre o buraco negro com o dono de todo o universo Só que assim fica mano você que tem errado Eu sempre estive errado num momento humano que eu não tava aqui localizado Tras batalhas eu tava afastado e por isso você fala o presente Eu nunca errei por dar presente meu erro parceiro foi ficar ausente Seu erro vai ficar ausente nem inteligente então eu penso assim Saí de pé e vim pra São Paulo porque afastaram as batalhas de mim Mas mano cê tá travando pra caralho não tá conseguindo encaixar Foi rimando essas merda que ganhou da DH Foi exatamente E vai ser igualzinho com você mano que é o próximo oponente Você tá vendo como eu falo então quero que você perceba Eu travo as mesmas de propósito só pra você perder quota soberba Mano olha esse cara rimando ele tá de brincadeira No final da batalha você fica na lixeira Eu tô travando só porque eu quero Desculpa de jogador ruim é botar a culpa na chuteira Qual foi? Cê não encaixa na base Até mudou o tempo porque tua mente tem limite Já já você reclama que sua mente não funciona E vai dizer que o DJ que tá trocando o beat Barulho peça batalha Aí família barulho peça batalha Coragem de quem começou barulho para Isor Marat Diferentemente barulho para Vinicius N Vinicius N e o Angelo e tudo que vai Volta E vocês querem o que? Sangue Então levanta a mão A gente tá pegando a voz já Deixa a mão, levanta a mão Pode, vocês podem tudo Se não perdeu nada pro rap você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vô, 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 vô Rima é de três, dois, um, rima Cê vai perder porque não sabe nem atacar Nem o beat cê sabe usar, é somente reutilizar É por isso que cê recita, mas sua rima não tá no ciclo E quando cê pega na base pra improvisar vai pra pôr todo de rito Quem travou agora, ó que hipocrisia Mano, pelo visto quem julga se pode, quem diria Você tá vendo como eu faço a poesia A vida te fudendo, olha só minha ironia Mas na vida não me fudeu, ela me deu um contratempo Pra eu entender como passa e qual é o meu novo elemento Sabe qual é o meu erro, que o meu erro eu não espero E quando eu erro, eu melhoro e me supero A vida não me fudeu, ela me deu um contratempo Me deu o mais esforço e me deu o talento É tipo um filme clique, esse meu argumento Se não curte o momento, tu nunca deu tempo ao tempo Eu não dou o tempo a tempo, pois a vida tá ruim Como eu tenho pouco tempo, a vida não dá tempo a mim Você tem o seu talento, mas você é uma piada Pois talento sem esforço, tá te servindo de nada Todo mundo vai ter pouco tempo quando cair morto Porque a tua tese vai morrer junto ao corpo Mas tu tá vendo, eu fiz a minha lei O meu tempo se prolonga, cada um que eu inspirei Você não é um cara inteligente, pois não ser transparente Seu problema é usar as palavras e não usar sua mente Meu corpo vai morrer, mas eu sou inteligente Pois as minhas palavras, elas vão durar pra sempre Você não sabe que uma hora tudo passa É o caipedinho, uma hora perde a graça Não usa a mente pra rimar Eu nunca minto, eu nasci um animal E tô rimando por instinto Você tá rimando com o instinto Com o instinto que faz forte O instinto te faz atacar e te leva pra morte Sabe por quê? Você vai se encontrar com problema Porque você é um leão de frente de um grupo de hiena Quero que se foda Essa tua premissa Então vem cata lixo Porque ele não come carniça Eu comparei um gavião contra um corvo Terceiro! 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 Terceiro round na casa Levanta a mão Eu tô vendo vocês Minha mãozinha pra cima sem maldade Terceiro round na casa Vem com nós Vem com a esquerda Levanta a mão Terceiro! 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 Eu perdi na batalha porque você dá falha E eu sei que o nível não mantém Toda vez que você improvisa Você fica na brisa Por isso que não rima bem Mano por favor não mexa Tua morte geral já se queixa Porque eu já vim do folcladinho Tô pronto pra matar o bochecha Espera um pouco como é que é que eu te falo cuzão Um dia a bruxa chamando depois do síndrome Tu feito vilão Olha como é que eu chego Tu fala que eu tô na brisa Esse argumento É uma parceira eu vivo na brisa Já você só joga palavras ao vento Mano eu jogo palavras ao vento Porque eu sou uma rosa que veio do norte Quando cê rima cê não sente a brisa Pois teu freestyle ele é só de suporte Sabe por que você tá no caminho Pois tua história é feita pra baixinho Eu não sou vilão e não sou herói Que eu não tô na tua história em quadrinho Você não tá na história em quadrinho Tu tá vendo o que eu falo Sobra de arte em meias paredes Eu viro grafite ou viro um quadro Você quer falar sobre essa fita Olha só mano num capaiaçosa A tua vida pode ser um espinho Não um mar de rosas Eu trouxe um mar de prosas Mas por que você não me respondeu Quando eu falei de quadrinho Porque falo em arte E nessa parte na batalha Eu tô vendo o que eu tô fazendo sozinho Sabe por que isso é um fato Pois eu pindei um enquadro no quadro Mas você jogou merda no quadro E depois falou que era abstrato Irmão cê dizer que cê veio do Japão É o mesmo dizer que eu vim da África Isso daí não faz sentido Pois miticismo é uma coisa que basta Mas eu não falo que tu é do Japão Igual tu não fala que eu sou nordeste Mas aqui é a batalha da leste Cê vai morrer que eu sou cabra da peste Você é feio pra peste É isso que todo mundo que te olha Amigo percebe Sabe por que? Quem tá na base chegou no topo E sentiu a vertigem Você pode ser da África E eu do Japão Não é o início Isso é a origem Eu acho que falar da minha aparência Devia ser uma forma de preconceito Pois a batalha é sobre respeitar Eu aprendi que fiz tal é conceito Se vocês vir Olhar pro meu rosto Eu sei que cês vão embora na hora Faz sua criança escutar uma rima Conta pra mãe e depois ela chora O que que teve a ver? Tá chorando porque você é feio E não soube responder Você já veio que tu é babaca Arte abstrata é sua mente na cara Esse verso é aqui tipo jonga E tu pode jogar o livro pela capa O bagulho é esse O bagulhão só acertou Rapidamente, rosteiramente Pra não perder acima da mente Barulho, quem gostou das rimas de Vinicius Vinicius N O bagulho, quem gostou das rimas de Snormax Vinicius N pra próxima fase Barulho pro Snormax Matron Beleza, vai estado também Beleza! Vem pro creates Vem pro Orca Vem pro